Em relação a essa superfície de proteção no aeroporto, as legislações vigentes hoje em dia, para quem não conhece o DSEA, na internet, tem a página dela, lá na aeronáutica, é www.dsea.org.br e lá dentro tem um link chamado Portal Agra. Dentro desse portal, você trata de todos os assuntos sobre a área agra. O que é a agra? É Airplug Ground Hades, ou seja, proteção basicamente dos aeroportos. Lá tem um link da aba legislação, onde você pode encontrar a portaria 957, que ela diz como são essas áreas, como elas se comportam, suas dimensões, e elas têm peculiaridades em função do tipo de operação no aeroporto. Se um aeroporto opera em condições visuais, somente, ela tem uma determinada dimensão. Se ela tem uma operação por instrumentos de não precisão, tem uma outra dimensão. E se ela tem instrumentos de precisão, ou seja, ela tem um mau tempo, que você pode conseguir pousar em uma determinada pista, ela tem outras dimensões. E também vai gerar em função do tamanho da pista. Basicamente, é assim que se comporta a superfície. Então, eu fiz, assim, seis slides básicos, só para vocês terem uma ideia. Como a professora falou, a cota de daria em torno de 55 metros, mas eu peguei pelo rumo ou não é uma coisa precisa, e girou em torno de 47 metros, mas aí teria que se fazer um levantamento topográfico direitinho, para a gente saber a cota do terreno. E tudo o que fosse construído em cima deste morro, nós tratamos como chamado OPEA, que são objetos projetados no espaço aéreo. Esse processo, ele está previsto na ICA 11-3, que é aquela portaria 958, que a professora também citou, e pode ser baixado diretamente lá do portal Águia. Essa ICA, ela tem todo o trâmite de como esse processo, ele caminha dentro do COMAER, que é o Comando de Aeronáutico. Ele é analisado, hoje, atualmente, pelo SRPV São Paulo, aqui na região de Niterói, e no Brasil inteiro nós temos cinco regionais que podem fazer essa análise, aí dependendo da região. Dentro do portal Águia também, se você for lá na parte da aba Downloads, tem apoio, você tem no cantinho lá embaixo, direito, o mapa de jurisdição de todos os nossos cinco órgãos regionais, que é, lógico, possuído ao redor do Brasil. Mas, voltando aqui, tem a questão de Niterói, né? Então, o Dragoatá está ali, com 47 metros. Nós temos, não somente, a interferência desse morro, com a zona de proteção em relação a Santos do Morro, mas também temos com a área de aproximação do Galeão, da pista 33. É o sentido que você vem, às vezes, ver algumas aeronaves pousando, que elas passam aqui em cima de Niterói, cruzam o ponte de Niterói para pousar no Galeão. Ali é a chamada área de aproximação e decolagem. Então, aquele marcador amarelo lá é o morro, né? Ali próximo. Nós temos essa superfície... Só um minutinho, por favor. Nós temos aqui a rampa de aproximação e decolagem. Todos estão me ouvindo, por favor? Sim. Temos aqui a rampa de aproximação e decolagem para a cabeceira 33 do Galeão. E aqui nós temos o Santos do Morro, com a sua zona de proteção. No Código Brasileiro de Aeronáutica, ele diz que todas as áreas próximas aos aeroportos, está lá no artigo 43 e 44, elas têm os planos que são aprovados, que são os planos de zona de proteção dos aeródromes, plano de ruído, que é da ANAC, e temos outros planos lá de emergência. E todos os terrenos que estão ao redor do aeroporto, eles sofrem interferência nessa zona de proteção. Ou seja, há limitações dependendo do posicionamento que esse terreno tiver em relação à zona de proteção. Se tiver a próxima cabeceira, não vai poder construir muita coisa. Vou falar a minha voz para poder apontar aqui. Então, a questão do... A questão do... Do Santos do Morro, analisando inicialmente. Nós temos superfície de aproximação, decolagem, todos os aeroportos possuem essa superfície. Temos aqui uma transição, temos aqui um oval ao redor da pista, que é a horizontal interna, que é o caso do posicionamento aqui do mundo, e temos a superfície aqui de proteção no ponto visual, que é um caixote retangular ao redor da pista. No caso aqui, o máximo permitido é 48,7 metros, que é ao redor... Partindo da pista, a altitude que a pista tem lá, da elevação da pista, você tem um desnive de 45 metros passando um oval aqui, ao redor da pista do Santos do Monte. Nesse caso, como o morro partindo do princípio que foi levantado com a elevação do grupo 47, o máximo permitido seria de um metro. Uma construção ali não. Entendeu? O próprio morro já quase está violando a superfície de proteção. Nós tivemos casos, por exemplo, em Aracaju, que tinha um morro na final e o interessado queria botar uma caixa d'água. E a caixa d'água, o morro feria, né? Então, não podia botar a caixa d'água. Então, o solicitante, ele falou que iria cavar o morro e encerrar a caixa d'água. Eu nunca ia. Na questão do Galeão, que não foi citado aqui. O Galeão, a aproximação para a pista 33, ela tem a circulação vindo aqui por cima de Iterói e a aeronave vai pousar. Normalmente, quando está o sistema 1028 para pouso e 1533 para a decolagem, quando o vento muda, quando tem um mau tempo, normalmente, por estar acontecendo aqui obras na pista e ela está com a sua dimensão reduzida, aeronaves de grande porte, como Lufthansa, Bridge, eles vêm e pousam por aqui. Entendeu? Aqui, nós temos uma superfície que ela estaria no terceiro setor, aqui a gente tem a primeira sessão, segunda sessão e a terceira sessão. Essa terceira sessão é uma sessão plana, que teria uma altitude máxima de 153 metros. Permitido. A superfície de aproximação e decolagem, elas são invioláveis, ou seja, não é permitido ultrapassar. Já no horizontal, há essa possibilidade, mediante o estudo aeronáutico e com a ratificação do interesse público por parte do prefeito ou o governador do Estado. Isso tudo que eu estou falando, se vocês quiserem, vocês podem ver, está lá na portaria 957. Nós temos a ICA 11-3 e a ICA 11-3-19, como eu falei, disponíveis no portal Águia, qualquer um pode baixar. Esses planos de zona de proteção, também no portal Águia, tem um link chamado planos. Você vai lá, seleciona o listado, se quiser uma coisa mais específica, seleciona a cidade, no caso aqui em Rio de Janeiro, e você pode ter acesso lá todos os planos da cidade do Rio de Janeiro, tanto o aeroporto, quanto a L-Pontos, que atualmente já foram aprovados por comandos aeronáuticos. Outros estão tramitando o Instituto de Cartografia para aprovação ou o nosso órgão regional. Então, aqui, o poder, vamos um pouco maior, altitude máxima de 153, o rumo está aqui justamente, quase próximo ao eixo de aproximação da pista 23. Aqui, basicamente, eu relato o que eu falei para os senhores e senhoras, os limites máximos permitidos. Esses planos, como eu falei também, vocês podem baixar lá no portal, a possibilidade de baixar pelo código Vical, que é um... Todo aeroporto tem quatro letras, que é um chamado código Vical. No caso do São Estupro, o nome é S-T-R-J, e no galeão é S-B-G-R. Eles podem navegar. O portal Agra, ele está na internet. E, como eu falei, se alguém quiser construir algo aqui em cima, o comando aeronáutico já fez um trabalho, há uns anos atrás, com a incorporação dessas legislações, mostrando a responsabilidade de quando a prefeitura, na expedição, vão levar a uma construção. Antigamente, o pessoal não consultava a aeronáutica, construía deliberadamente, e hoje, a gente tem alguns aeroportos que estão com a superfície violada. Então, a gente tem feito um trabalho para proteger os aeroportos de outras cidades, que não tiram os seus aeroportos. Basta chegar e manifestar lá, se reunirem, faz um documento, caminha para a NAC, para poder retirar o aeroporto do cadastro da NAC. Principalmente, o aeroporto público, que, às vezes, quem administra é o próprio prefeito, lá na pequena cidade. Mas, enfim, o que está aqui de proteção do aeroporto, nessas zonas, não é uma exclusividade brasileira. O Brasil é signatário da ICAO, e a ICAO, no seu anexo 14, prevê também essas áreas. Então, aeroportos, pelo mundo afora, também possuem essas áreas. Não é uma invenção brasileira, não é uma invenção de alguns países. Então, todos os signatários que tiram esse mesmo princípio, nós participamos de painéis da ICAO, lá em Lima, por exemplo, e temos tentado fazer com que uma única legislação fique meio padronizada, com alguns modelos que estejam previstos para poder orientar a quem quer que seja os senhores que queiram construir ou não, ter um rito a seguir. Então, não é simplesmente que eu quero botar um prédio ali, vou botar, não consulto a aeronáutica, não consulto nada, porque o aeroporto tem que ver. Vai começar aquela briga de privado, público, quem é que vem primeiro, e ainda ocorrer uma demunição, talvez. Então, as obras que hoje o pessoal está fazendo, levantando o que quer que seja, o mastro, uma torre de celular, uma antena, até o próprio parque que vocês pretendem colocar lá. provavelmente vai ter alguma casinha da administração lá, alguma coisa de proteção. Isso tem que passar pelo comando da aeronáutica para que seja emitido um parecido. Um andarzinho de três metros, pode ser que, dependendo da corda do terreno, vá tomar negativo. Não, não pode construir. Entre o interesse a curva, vai ser executado o estudo aeronáutico e vai ver, dependendo da posição que ele estiver, a migração favorável ou não em relação às medidas mitigadoras que serão implementadas para que aquilo aconteça. Entendeu? Então, são coisas que também estão previstas. Isso está na ICA 6319. Está bom? Alguém tem alguma dúvida? O ruído? A tarde que está inserido em ruído, a partir do... O ruído é do Manac. Não é? Não tem a ver com isso. Não. Mas, Não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Obrigado.